E aí, salve galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal E no vídeo de hoje, galerinha, tem que falar um pouquinho baixo porque é muito cedo, a galera tá toda dormindo Nós vamos fazer a abertura das minhas caixas, eu confesso que eu não tenho tantas caixas assim Mas espero que ele venha, né? Pra eu ganhar aqui Brawlers, falta só o Sprout, o Byron, o Squeak, o Spike, o Curl, Sand e a Amber Cara, eu não tenho a Amber e é a Brawler que eu mais quero no momento Então, depois do Squeak, o Nesquik aqui, a Brawler que eu mais quero é a Amber Vamos fazer a abertura dessas caixas aqui Se você chegou nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações Pra você não perder nada que eu trago aqui no canal E olha aí, olha aí que insano, velho Grátis aqui, vamos pegar aqui já na loja, né? Pontos de poder do Eugênio Tem aqui o poder de estrela, é a explosão final na loja Pode ser que esse poder de estrela acabe vindo pra mim nas caixas Mas vamos que vamos, vamos abrir as caixas aqui porque, velho, meu coração aqui tá desesperado E eu ainda tenho mais uma caixa pra ganhar aqui, né? Então pode ser que no finalzinho a gente consiga ganhar essa caixa Vamos ver quais caixas que eu tenho aqui Eu vou começar pelas caixas Braw Vamos abrir aqui as caixas Braw Ai, velho, espero que venha, espero que venha algum Brawler, velho Pelo menos um Brawler aqui, espero que venha nessa abertura aqui Vamos ver pontos de poder por enquanto Vamos abrir mais uma caixa Braw Vamos começar pelas caixas Brawler, caixas pequenas Mais um aqui Meu Deus, pessoal, me dá um Brawler aí, velho, me dá um Brawler Vamos pra próxima, vamos pra próxima caixa Vamos que vamos Mais uma caixa Braw, meu Deus, meu Deus, meu Deus Haja coração, Senhor Vamos mais pra, vamos pra próxima Próxima aqui eu vou dar uma aceleradinha nas caixas Braw, tá? Então bora lá Mais uma caixa Braw aqui Patamar 21 É muito difícil vir nas caixas pequenas, né? Então eu vou abrir primeiro as caixas pequenas Pra depois a gente abrir as caixas grandes Tem mais uma caixa Braw aqui Opa, acessório, acessório do Dynamite, giro explosivo Boa, vem um acessório aí, olha aí, ó Já vem um acessório E, velho, as caixas pequenas já acabou Vamos abrir agora as caixas grandes Vamos abrir aqui as caixas grandes Deixar as mega caixas por último, velho Então bora aqui, ó Caixa grande Dois Nossa Senhora Só dois, pelo amor de Deus Opa, vai vir aqui o quê? Vai vir um duplicador de fichas, velho Duplicador de fichas é top, é top Mas eu quero Brawler Eu quero Brawler, Supercell Dois de novo, ouro É muito ouro, velho É muito ouro Vamos aqui pra próxima Mais uma caixa grande Bora pegar Bora pegar Opa, três Será que vai vir aqui, velho? Será que vai vir aqui? Ah, ah Quém, 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 quém Por enquanto, nada Por enquanto, até o momento Nós só ganhamos um acessório do Dynamite Bora pegar aqui mais uma caixa grande Meu Deus, velho Minha mão tá suando aqui, velho Bora que bora E o coração vai começando a acelerar Porque as caixas vão começando a diminuir E nada de Brawler, velho Não é possível, viu Supercell Pila mãe do guarda Libera um Brawler aí pra nós Será que vai vir mais duplicador, hein? Opa Opa, mais duplicador de ficha, hein? Mais um duplicador Mais um duplicador Ih, velho As caixas tão acabando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus 138 de ouro, hein? Eu acho que esse aqui foi A caixa que mais veio ouro, velho Pelo menos ouro aí Nós estamos juntando, filhote Vamos 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 fazer o seguinte Isso aqui agora não Vamos pegar mais uma caixa 60 de ouro Aqui já veio Veio normal Veio normal Meu Deus Quanto ponto de poder, Jesus Eu tenho sete Brawlers ainda Que eu não ganhei, velho Sete Brawlers A chance de ganhar um Brawler aqui É muito alta E nada de vir Brawler, velho Pontos de poder Pontos de poder Pontos de poder novamente Ponto de poder Ponto de poder Ponto de poder Vamos abrir mais uma caixa aqui Grande Três de novo Agora veio a miséria de ouro, hein? Eeeh, Supercell Eeeh, Supercell Supercell me dá um Brawler Qualquer um dos que falta, velho Não é possível, viu? Vamos pegar aqui mais uma caixa Três Dois Pontos de poder Pontos de poder Pontos de poder É o que tem nessas caixas Vamos pegar uma reação Vamos abrir, vamos abrir mais caixinhas Reação Reação Grande, caixa grande Caixa grande Ouro Pontos de poder Pontos de poder Pontos de poder Pontos de poder Ô meu Jesus amado Só tem ponto de poder Vamos pegar uma geminha aqui Uma geminha Mais uma caixa grande Três Trinta e quatro de ouro Ô miséria, filhote Eita Eita Meu Deus do céu Meu Senhor Meu Jesus Meu coração agora chega Acelerou Meu Deus Será que vai vir agora o que? Ah Quê, quê, quê Quê Mais um acessório Agora eu já tenho os dois acessórios Do Dynamite, né? Pelo menos Vem um acessório aqui Mas Eu acho que nesse momento A minha alma acabou de deixar O meu corpo Quase Quase certeza que isso aconteceu Pontos de poder Piscou de novo, hein? Piscou de novo, hein? Meu Deus do céu É Agora Agora é Brawler, velho Agora é Brawler Ah não, velho Poder estelar Explosão final Eu não falei Eu falei pra vocês Que eu vim Esse Eu falei pra vocês Que eu vim Esse 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 Essa paradinha aqui Eu falei Eu falei Lá em cima Eu falei Ó, isso aqui vai acabar Vindo nas minhas caixas lá embaixo Vou nem comprar Reação Vamos aqui, ó Já piscou duas vezes, velho Pelo menos duas piscadinhas aqui Mas eu sou brasileira E não desisto nunca E Se puder aí Minha alma volta pro meu corpo Porque meu coração aqui Já Já deu a dor Já senti a dor Não sinto nem minhas pernas mais, velho Ai, Jesus As caixas As caixas grandes estão acabando, hein? Caixas grandes estão acabando Já estamos no patamar 44 E até o momento Duas piscadelas E acessórios aqui Poder estelar e parará E parangarico Mas nada de brawler, velho Meu Deus do céu Dos piscadinhas mais fatais da minha vida 47 de ouro Super céu Pelo amor de Deus, velho Liberam os ouro aí pra nós Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê tu, homem? Vamos pegar essa reaçãozinha aqui Mais uma reação Mais uma caixa Pátama 47 Meu Deus Inxalá Pontos de poder Pontos de poder É o que Vai vir mais o que? Duplicador de ficha Isso aqui já é bom Porque eu vou conseguir Liberar mais caixas Na live de hoje, hein? Hoje vai ter aquela live Insana Então já cola aí com nós Que vem mais o que? Vamos pegar esse ouro aqui também? Inxalá Ouro Caixa grande Ó As minhas caixas grandes Piscaram duas vezes E eu tenho fé No pai Que o brawler sai Então Ó Fazer o seguinte Caixa tão acabando aqui Vamos começar aquela oração Do PPO Já dá três pulinhos aí São longuin São longuin Se eu ganhar um brawler Eu vou dar três pulinhos Então Bora que bora Que vai vir o brawler Vai vir, vai vir Eu tenho fé Não é possível Que eu madruguei aqui Eu acordei de madrugada E não vai vir nem um brawlerzinho aqui Para a Rafa Kock Não é possível Bora que pegar mais uma caixa grande Vinte Vinte e oito de ouro Super céu Que que é Piscou Meu Deus Três piscadinhas Agora vem o brawler Agora Agora vem o brawler Vamos fazer aqui O parangari Cotirrimiruaro Porque não é possível Que nessa aqui Não vem o brawler Ah filhote Acessório da tara Meu Deus do céu Você faz isso comigo Três piscadas Três acessórios Meu Deus do céu Vamos mais um aqui Mais um Cinquenta e seis de ouro Mais uma reaçãozinha Mais uma reação E Vamos abrir mais uma caixa grande Meu Deus Três piscadinhas Na quarta eu me apaixono Mas só se vier brawler Trinta e sete de ouro Essas caixas aqui Que tem miséria de ouro São as caixas São as caixas mitas Mais uma piscadinha Quarta piscadinha Eu tô falando que na quarta É minha paixão Vai ser um brawler Vai ser um brawler PPO velho Parangari Cotirrimiru Venha brawler Ah filhote Poder estelar Ai poder de estrela Superioridade aérea O super do Rufus Inclui uma bomba Que inflige mil pontos De dano aos inimigos Além de também Destruir paredes Meu Deus Eu vou acordar a vizinhança Eu vou acordar a vizinhança Quatro piscadinhas Não vai ser a quinta A Supercell falou pra mim Que na quinta piscadinha Vinha o brawler Falou Ah aqui já perca a esperança Quando a esmola é grande O santo desconfia 130 de ouro Vai vir só pontos de poder Tô falando Tô falhando Pontos de poder Pontos de poder Próxima reação Velho Quatro piscadelas Supercell Você falou que era na quinta Você falou que todo mundo tenta Mas só Rafa Kock vai ser penta Então bora lá Piscadela aí na quinta Ah não Pontos de poder Oh Jesus amado Sai fora Pontos de poder E as caixas tão acabando Bora pegar mais umas geminhas aqui Tô gemas Com as minhas gemas Nova reação Essas reações aqui dos coraçãozinhos São muito top Vamos aqui mais caixa grande Será que vai ser a quinta piscadela Será que vai ser a quinta piscadela A quinta piscadela Por enquanto nada né Por enquanto nada Vamos pegar mais uma reaçãozinha Reações para a minha coleção Caixa grande Meu Deus Meu Deus 60 de ouro É 60 de ouro é razoável Então Não vou nem ficar feliz Porque como vocês viram aí Nas caixas anteriores Quando vem a miséria de ouro Que vem aí Alguma coisa Boa E acabaram aqui As caixas grandes Caixas grandes Já é Vamos pegar logo esses ouro aqui 300 de ouro Eu vou abrir logo essa caixa aqui Dos 18 mil pontos 18 mil troféus Vamos lá Será que vai vencer Vocês aqui Sai Coen 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 Ui Meu coração Meu coração Sem direção Eu acho que Eu acho que A minha alma já pode voltar Para o meu corpo Ok Agora as esperanças Já estão finitas Já estou sem esperança Aqui né Mentira Mentira Esperança é a última que morre Vamos lá Caixa grande Mega caixa Vamos É tu É tu É tu É tu 240 de ouro Ai senhor Não creio Não creio Começando a ficar aqui no desespero No desespero total Porque quatro piscadinha Quatro 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 piscadinha Quatro piscadinha E nada de braula Ah não filhote Ah não Pessoal faz isso não Eu tenho um problema Eu tenho um problema aqui no coração Filhote Eu vou morrer Eu vou morrer Nada Nada Senhor Tá acabando hein Nossa senhora Nossa Não véi As caixas grandes estavam dando mais emoção do que as megas caixas Vila mãe do guarda Tem que fazer oração Parangarico Tirrimiruaro Que na próxima caixa vai Fé no pai Fé no pai Que na próxima caixa o brawler sai Eu vou deixar aqui esses pontos Pra colocar Quando eu receber um brawler novo Ah filhote Não super céu Brincadeira 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 Quatro chances aí De vir o brawler E vem acessório Não filhote Não 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 Eu não aceito isso Eu não aceito Não Você vai ficar aí Fica aí Fica na fé Eu ouvi dizer que Quem madruga ganha Então Vai ser nessa caixa aqui Vai ser nessa caixa aqui Filhote Vai ser nessa caixa aqui Cinco piscadinhas do amor Porque né véi Não é possível Não é possível Vai vim Vai vim Vai vim Força Força Foco e fé Vamo lá Parangarico Te remiro o ar Meu Deus Vai ser Vai ser aqui Ai senhor Ai meu Deus Vai ser nessa caixa Vai ser nessa caixa Que vai vim Toca Ô Ô Na edição aí Faz favor Coloca a música Da flautinha Porque nesse momento aqui Filhote Cinco piscadinhas E eu só ganhei Ponto de estrela E acessório É É surreal É surreal 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 É um meme Eu sou o meme Eu sou o meme Eu tenho certeza Absoluta Que eu sou o meme Pra você Eu sou o meme Pra você Especial Sou o meme Pra você Fala pra mim Só pode Só pode Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui A última caixa Piscou Piscou Fé no pai Pelo menos Pelo menos Um brawler E também E também E também Cinco piscadinhas Então vou deixar Vou deixar Selecionado Aqui E É isso aí Galera Muito obrigado Pra você Que ficou no vídeo Até aqui Manda energias Positivas Porque tem Sete brawlers Pra gente finalizar Nessa conta Aqui Dos 47 E é isso aí Galera Tira no zói Falou Valeu É nóis Fui